Oh, filho é ligado! Minha loja é meu cavalo, meu diploma de doutor, troquei pela vida de gado O sul rolando e a macharada louca, rai-luques e mercedes, pra nós é coisa pouca Meu posto de milha, vale mais de um milhão, rolando de deck Com o Diego levo no meu caminhão e na baia da fazenda Tô com um garanhão roxão, vaqueiro, playboy, vaqueiro, playboy Arranca a tampa e manda boi, meu cavalo é veloz Vaqueiro, playboy, playboy, bateu a senha, premiou É nóis, é nóis, vaqueiro, playboy, playboy Arranca a tampa e manda boi, meu cavalo é veloz Vaqueiro, playboy, playboy, bateu a senha, premiou Chama que a menina chegou premiando, rapaz Vai, joga pra cima e abraça a ponteira, rapaz Tô passando, hein? Minha praia é vaquejada, minha loja é meu cavalo Meu diploma de doutor, toquei pela vida de gado Eu sou o Rolando e a macharada louca Railukes e Mercedes, pra nós é coisa pouca Meu quarto de milha, vale mais de um milhão, rolando de deck Com o Diego levo no meu caminhão e na baia da fazenda Tô com um garanhão roxão Vaqueiro, playboy, vaqueiro, playboy Arranca a tampa e manda boi, meu cavalo é veloz Vaqueiro, playboy, playboy, bateu a senha, premiou É nóis, é nóis, saqueira, playboy, playboy Arranca a tampa e manda boi, meu cavalo é veloz Vaqueiro, playboy, playboy, bateu a senha, premiou É nóis, é nóis Vigou a menina Gil em nome de desse evento Agora eu vou cantar a parte mais importante dessa vaquejada Biri, 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 deixa o boi cair Vaqueiro, playboy, vaqueiro, playboy Arranca a tampa e manda boi, meu cavalo é veloz Vaqueiro, playboy, playboy, bateu a senha, premiou É nóis, é nóis Vaqueiro, playboy, playboy Arranca a tampa e manda boi, meu cavalo é veloz Vaqueiro, playboy, playboy, bateu a senha, premiou É nóis, é nóis Em nome de desse evento, o Tom Sancho é o cara que manda na menina Gil Vai descendo e trabalhando, meu vaqueiro Vai descendo, vai trabalhando, meu vaqueiro Alô, vaqueira, manda esse Brasil Venha dançar com a menina Gil Riva, playboy, uh, 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 uh uh, Bota a cachaça pro vaqueiro que o vaqueiro quer beber E bota a cela no cavalo que o cavalo quer correr E bota a cela no cavalo que o cavalo quer correr E safoneiro puxa o fôlego que é pra gente balançar Até o dia, barinha, balança amanhã Amanhecer no dia, menina, agiu, tocando Eita, menina, derruba, foi! Arasdeb Um litro de uísque eu tô levando é de caixa Desci com a cachoeira na bocada, mulherada Hoje na maquejada vai rolar o desmantel Meu pai é nana, bicha, olha a cachaça Um litro de uísque eu tô levando é de caixa Desci com a cachoeira na bocada, mulherada Hoje na maquejada vai rolar o desmantel Meu paredão na pista hoje tem parra do vaqueiro Bota a cachaça pra vaqueira que a vaqueira quer beber E bota a cela no cavalo que o cavalo quer correr Chama que o cavalo quer correr Bota a cachaça pro vaqueiro que o vaqueiro quer beber E bota a cela no cavalo que o cavalo quer correr Chama aí Ô safaneiro puxa o fole que é pra gente balançar Até o dia para ir Meu amigo prefeito vaqueiro Doutor Miguel do Porto da Folha A festa do vaqueiro é a melhor do Brasil Arascazung Gustavo Cedês, TS Gravações Júnior Cedês, tá todo mundo com a menina de UTS TS Eventos Meu amigo Theo Santana Produções Mora Júnior Latécio Valeu, oi Vitor Recordista de Aracaju Eu vou beber Porque a namorada me deixou Eu vou beber Beijar na boca e fazer amor E hoje eu tô de boa, vou me divertir Liga pras meninas pra gente sair Hoje é ousadia, pura curtição As mina tudo louca em cima do meu paredão Eu vou beber Porque a namorada me deixou Eu vou beber Beijar na boca e fazer amor E é bom Eu vou beber Porque a namorada me deixou Eu vou beber Beijar na boca e fazer amor Em nome de TS Eventos Meu amigo Vitor Recordista Tá gravando também com a gente, hein? Mago Liso Joga pra cima e vem com a menina Gil Hoje eu vou de boa, vou me divertir Liga pras meninas pra gente sair Hoje é ousadia, pura curtição As mina tudo louca em cima do meu paredão Liga para a mãe Eu vou beber Porque a namorada me deixou Eu vou beber Beijar na boca e fazer amor Eu vou beber Porque a namorada me deixou Eu vou beber Beijar na boca e fazer amor Alô rapaziada de Surubim Maior vaquejado do Brasil, Surubim, hein? Tomando meu Pernambuco Vem com a menina Gil Olha a menina Essa daí é o sucesso da menina Gil Igor Medeiros, com você é o nosso, hein? Chegando nas vaquejadas Respeita a menina Bota a sela no cavalo Espora e jaqueta de corugado Correndo na pista Cai e levanta de novo Eu vou pra maquejada Não vou derrubar a bola E vou trabalhar meu gado E beijar na boca Depois bota a sela no cavalo Espora e jaqueta de corugado Correndo na pista Cai e levanta de novo Eu vou pra maquejada Eu vou derrubar a bola Vou trabalhar meu gado E beijar na boca Depois e se você não se ligar Sou mulher de vaquejada E dá o disparo na sua cara Vai menino! Joga o laço e te puxo Joga o laço e me puxa Joga o laço Tá tudo amarrado E o gado todo amarrado Joga o laço e te puxo Joga o laço e me puxa Joga o laço e tá tudo amarrado E o gado todo amarrado Joga esse laço aí Vai puxando, vai! Puxa, trabalha esse gado, menino! Em nome de interseventos Eu sou Gil Mendes Bota a sela no cavalo Espora e jaqueta de corugado Correndo na pista Cai e levanta de novo Eu vou pra maquejada Não vou derrubar a bola Vou trabalhar meu gado E beijar na boca Depois bota a sela no cavalo Joga o laço e te puxo Correndo na pista Cai e levanta de novo Eu vou pra maquejada Não vou derrubar a bola Vou trabalhar meu gado E beija na boca Depois e se você não se ligar Sou mulher de vaquejada E dores para na sua cara Joga o laço e eu te puxo Joga o laço e me puxa Joga o laço, tá tudo amarrado E o gado tomado Joga o laço, tá tudo amarrado E o gado tomado Vai descendo, vai trabalhando Quem representa aqui desse lado A menina Gil Jogando o laço e domando Segura a marchada A mulherada gosta de beijar na boca Jogando o laço, jogando o braço Theo Santana Theo Santana, produção Esqueimando nessa cantora Jogando o laço, jogando o laço, jogando o laço O meu cavalo é show, meu cavalo é show, meu cavalo é show, é show papai Chega na disputa, o touro sai voando E vai se aproximando do primeiro carro Eu me deito na cela, meu cavalo sai Chamo na canhota e o touro cai E a galera grita em voz alta Eita, cavalo é show, papai Meu cavalo é show, meu cavalo é show, meu cavalo é show, é show papai Meu cavalo é show, meu cavalo é show, meu cavalo é show, é show papai No ar é Sancho, só tem cavalo show, bota pra Sancho Toma é Sancho, Tom Sancho, é a família do Sancho Toda com a menina, Gil, vem com a menina E o meu cavalo é show, meu cavalo é show Meu cavalo é show, é show papai Meu cavalo é show, é show papai Meu cavalo é show, meu cavalo é show, é show papai Eita cavalinho, não é de brincadeira Não perde uma carreira, com ele o toro cai É manso na porteira e tem os pés de gira Pode chamar nos dedos que a pancada é pra trás É pá, é prancha, é papo É show, é show papai Meu cavalo é show, meu cavalo é show, é show papai Meu cavalo é show, meu cavalo é show Só pra galera que tem cavalo, olha aqui Meu cavalo é show, meu cavalo é show, é show papai Meu cavalo é show, meu cavalo é show, meu cavalo é show, é show papai Vaqueirama do meu sergente Azul na borda da minha lagoas Baseada de Manaus Alô minha paraíba, a menina Gil tá chegando aí Vai, vai, balança, balança Pração menina, representando a vaqueira no meu Brasil Eu, a menina Gil Mendes, hein, rechupendo esse meu cartório Gosto de vaquejada, nasci pra ser vaqueiro Se é festa de morão, com certeza tô no meio Chapéu na cabeça e bota invocado Respeita a menina Gil, a top das vaquejadas Meu sangue de vaqueiro, é feito meu amor A protom que solta o boi, que a Gil já chegou Na minha pegada, a galera delira Eu canto uma toada e a mocharada pira É por isso que eu amo as festas de vaquejada Representando o forró, o arbor e a boiada Eu tô na vaquejada, tô no desmonteiro Gesso minha abasteça de cerveja, uísque e gelo Tô na vaquejada, cavalo selado Respeita a menina Gil, a vaqueira apaixonada Eu tô na vaquejada, tô, doutor, no desmonteiro Gesso minha abasteça de cerveja, uísque e gelo Tô na vaquejada, cavalo selado, menino Respeita a menina Gil, a vaqueira apaixonada Respeita ela, uuuh! Em nome de terça e a minha doce Vai descendo e trabalhando, vai, vai, vai Nós tudo de vaquejada, nós sempre a ser vaqueira Se é festa de morão, com certeza a mão no meio Chapéu na cabeça e bota invocada Respeita a menina Gil, a top das vaquejadas Meu sangue de vaqueira, rei do meu amor Abra a tampa e solta o boi, que é Gil, já chegou Na minha pegada, a galera delira Eu canto uma toada e a macharada pira E é por isso que eu amo as festas de vaquejada Representando o forró, o amor e a boiada Eu tô na vaquejada, tô no desmantelo Gastou minha bastanteça de cerveja, uísque e gelo Tô na vaquejada, cavalo selado Respeita a menina Gil, a vaqueira apaixonada Eu tô na vaquejada, tô no desmantelo Gastou minha bastanteça de cerveja, uísque e gelo Tô na vaquejada, cavalo selado Respeita a menina Gil, a vaqueira apaixonada Eita, paixão! Segura essa paixão aí, pai! Vai! Vem com a menina! Respeito por razão da menina Gil, rapaz! Namoro conturbado, meio ciumento Terminou de novo e eu só lamento Te amo demais, você não acredita Não faz isso comigo, você é o amor da minha vida Namoro conturbado, meio ciumento Terminou de novo e eu só lamento Te amo demais, você não acredita Não faz isso comigo, você é o amor da minha vida Agora tô ouvindo o Zezé de Camargo Pensando em você, totalmente apaixonado A cada volta é um recomeço Você pensa que não, mas eu não te esqueço Agora tô ouvindo o Zezé de Camargo Pensando em você, totalmente apaixonado A cada volta é um recomeço Você pensa que não, mas eu nunca te esqueço Eita, paixão! Mas olha, paixão não, mas saudade aqui, viu? Instância é São Francisco Bora até o Santana! Namoro conturbado, meio ciumento Terminou comigo e eu só lamento Te amo demais, você não acredita Não faz isso comigo, você é o amor da minha vida Namoro conturbado, meio ciumento Terminou de novo e eu só lamento Te amo demais, você não acredita Te amo demais, você não acredita Não faz isso comigo, você é o amor da minha vida Agora tô ouvindo o Zezé de Camargo Pensando em você, totalmente apaixonado A cada volta é um recomeço Você pensa que não, mas eu nunca te esqueço Agora tô ouvindo o Zezé de Camargo E eu tô pensando em você, totalmente apaixonado A cada volta é um recomeço Você pensa que não, mas eu nunca te esqueço A gente arranca até da cabeça, mas do coração é difícil Vai menino, vai nascendo e trabalhando Segura menina Gil Em nome de Tessa é Vendos Segura essa focada Eu troquei o meu carro num bode Me disseram que o bicho dá sorte Todo mundo tá se entender Minha mulher mandou devolver Troquei meu carro num bode Me disseram que o bicho dá sorte Todo mundo tá se entender Minha mulher mandou devolver E eu devolvo não, devolvo não O bode é conselheiro, o bode é bom de opinião Eita, devolvo não, devolvo não O bode é conselheiro, o bode é bom de opinião Bode amigo, me dê um conselho Bebo ou não bebo, bebo ou não bebo Bebe, bebe, bebe E hoje na minha mão Bebe, bebe, bebe Chama todo mundo pra lá, bebê Bebe e desce, bebe e desce, bebe e desce, bebe e desce Ele mandou ser obedece, bebe e desce Vai, 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 bebe e desce Bebe e desce, ele mandou ser obedece Voltou pra cima e vem com o Gil Rapazelo do Açaizando, Aras Tavares Rapazelo do Parque, Gabriel, Mota também Todo mundo com a Gil Eu troquei meu carro num bode Me disseram que o bicho dá sorte Todo mundo tá se entender Minha mulher mandou devolver Troquei meu carro num bode Me disseram que o bicho dá sorte Todo mundo tá se entender Minha mulher mandou devolver Devolvo não, devolvo não O bode é conselheiro O bode é bom de opinião Devolvo não, devolvo não O bode é conselheiro O bode é bom de opinião Bode, amigo, me dê um conselho Beba ou não beba o bode Me diga aí Bebe, bebe, bebe Eita porração Bebe, bebe, bebe Bebe desce, bebe desce, bebe desce, bebe desce, bebe desce E as novinhas vão Bebe desce, bebe desce, bebe desce, bebe desce, bebe desce Ele mandou você ao pé desce Os bode é quem tão mandando aqui, hein? Joga pra cima, vem com a menina Em nome de T.S. Aventos Meu amigo Tuta Sancho Tom é Sancho e Tom Sancho Alô pra mim, eu sou o Doutorzinho 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 Vai! Joga pra cima, vem com a menina Representando nas vaquejadas desse Brasil tem ela A menina Gil Foi o meu pai que me quis assim Desmantelado e raparigueirinho A minha fama agora aumentou Sou conhecido como filho do Doutor Foi o meu pai que me quis assim Desmantelado e raparigueirinho A minha fama agora aumentou Sou conhecido como filho de Doutor Aonde eu chego é só sede O noite e dia no meio da putaria O Doutorzinho estou Todo arrumado, só com stop do meu lado Sou poivazinha com amado Onde eu chego tem alô Alô pra mim, eu sou o Doutorzinho Alô pra mim, eu sou o Doutorzinho Alô pra mim, Daniel Pertigão Doutorzinho Alô pra mim, eu sou o Doutorzinho Alô pra mim, vai! Eu sou o Doutorzinho Alô pra mim, eu sou o Doutorzinho Alô pra mim, eu sou o Doutorzinho Alô pra mim, eu sou o Doutorzinho Alô Doutor Tom Sancho Doutorzinho de gado Representando, menina Barreira Produções Boa barreira, Doutor Barreira Aonde eu chego é só sede O noite e dia no meio da putaria O Doutorzinho estourou Todo arrumado, só faz top do meu lado Sou poivazinha formado Onde eu chego tem alô Alô pra mim, eu sou o Doutorzinho 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 Alô pra mim aí, eu sou a menina Gio Pagando alô aí pra minha mãe Alô pra mim, eu sou o doutorzinho Vem com a Gio, vem Vem com a Gio, vem Amigo Guto, dinamos Bota mais um, balacão pra conta, menino Em nome de três eventos, a menina Gio Só no balançado Vem com o amigo Marcos Júnior, esportinete A rapaziada das úteis que vestem a banda da Gio Os meninos da Gio, todo mundo com a gente, vai Bota de mim com fio no chapéu de couro e de bão É o que tá em alta, meu irmão Amaral que raios puxando o paredão É o brinquedo agora do sertão E vaqueiro, que hoje tá moderno Tem um milhão na conta e também anda de terno Quando ele chega, chove de mulher O vaqueiro tá escolhendo, ele só pega quem ele quer Não adianta estudar pra ser doutor e engenheiro Porque a moda agora é ser vaqueiro Não precisa de diploma, de faculdade não É só ter força no braço pra derrubar boi no chão Não adianta estudar pra ser doutor e engenheiro Porque a moda agora é ser vaqueiro Não precisa de diploma e de faculdade não É só ter força no braço pra derrubar boi no chão Vai da Cine trabalhando, valeu, boi Com aproveitamento, aí derrubou na faixa, viu? Ih, menino É campeão na salvaquejada Joga pra cima, vem com a Gil, vem, vem, vem com a menina Rapaziada do Aras TM R. Sancho, Abropecuária, Aras 3, Marieta, todo mundo pra Gil Bota de bico fino, chapéu de corim de mão É o que tá em alta, meu irmão Amarok e Hilux puxando o paredão É o brinquedo agora do sertão E vaqueiro, e hoje tá moderno Tem um milhão na conta e também anda de perno Quando ele chega, chove de mulher O vaqueiro tá escolhendo, ele só pega o que ele quer Não adianta estudar pra ser doutor e engenheiro Porque a moda agora é ser vaqueiro Não precisa de diploma, de faculdade não É só ter força no braço pra derrubar boi no chão Não adianta estudar pra ser doutor e engenheiro Porque a moda agora é ser vaqueiro Não precisa de diploma, de faculdade não É só ter força no braço pra derrubar boi no chão O meu cavalo tá banhado, todo arriado Na pista do esquenta esperando ser chamado Meu cavalo tá banhado, todo arriado Na pista do esquenta esperando ser chamado Vai crescendo, meu gado Meu amigo Júnior Latércio O cabo é quem derrubar boi para Júnior Celso Vitória, o equipe parque das palmeiras Meu cavalo tá banhado, todo arriado Na pista do esquenta esperando ser chamado Meu cavalo tá banhado, todo arriado Na pista do esquenta esperando ser chamado Vaqueiro entrou na pista, a galera aplaudiu Em menos de um minuto a poeira subiu Vaqueiro entrou na pista, a galera aplaudiu Em menos de um minuto a poeira subiu Valeu boi, valeu boi no chão Entrou na disputa e vai ser campeão Valeu boi, valeu boi no chão Entrou na disputa e vai ser campeão Meu cavalo, ostentação, cavalo, ostentação É o cavalo preferido do patrão Meu cavalo ostentação, cavalo ostentação É o cavalo preferido do patrão O meu cavalo tá banhado, todo arriado Na pista do isquenta esperando ser chamado Meu cavalo tá banhado, todo arriado Na pista do isquenta esperando ser chamado O vaqueiro entrou na pista, a galera aplaudiu Em menos de um minuto, a poeira subiu O vaqueiro entrou na pista, a galera aplaudiu Em menos de um minuto, a poeira subiu Valeu boi, valeu boi no chão Entrou na disputa e vai ser campeão Valeu boi, valeu boi no chão Entrou na disputa e vai ser campeão Esse cavalo ostentação, cavalo ostentação É o cavalo preferido do patrão Cavalo ostentação, cavalo ostentação É o cavalo preferido do patrão Esse cavalo, cavalo ostentação É o cavalo preferido do patrão Cavalo ostentação, cavalo ostentação É o cavalo preferido do patrão Meu amigo querido Marco Júnior Sportnet Meu amigo Celso Vitória, equipe Parque das Palmeiras A turma do Arastrapia, Jaguaribe A nossa turma de Jaguaribe Vale do Jaguaribe com a turma de Tabuleiro do Norte do Aras Martins Bora meu amigo Martins, vambora, vambora Sou vaqueiro, vaqueiro Bruto desmantelado, meu roubé, gastar dinheiro Eu sou vaqueiro, vaqueiro Vaquejada é minha vida Eu sou vaqueiro, viciado em vaquejada Eu gosto de tomar cachaça por aí nesse mundão Eu sou vaqueiro, quando chega sexta-feira Esturbo logo minha carteira e começo a gastar A mulherada me acompanha Porque sabe quebração No caminhão vai meu cavalo E no retoque o paredão Sou vaqueiro, vaqueiro Bruto desmantelado, meu roubé, gastar dinheiro Eu sou vaqueiro, vaqueiro Vaquejada é minha vida Eu sou vaqueiro, vaqueiro Bruto desmantelado, meu roubé, gastar dinheiro Eu sou vaqueiro, vaqueiro Vaquejada é minha vida Eu sou vaqueiro, viciado em vaquejada Eu gosto de tomar cachaça por aí nesse mundão Eu sou vaqueiro, quando chega sexta-feira Esturbo logo minha carteira e começo a gastar A mulherada me acompanha Porque sabe quebração No caminhão vai meu cavalo E no retoque o paredão Sou vaqueiro Bruto desmantelado, meu roubé, gastar dinheiro Eu sou vaqueiro, vaqueiro Vaquejada é minha vida Sou vaqueiro, vaqueiro Bruto desmantelado, meu roubé, gastar dinheiro Sou vaqueiro, vaqueiro Vaquejada é minha vida Abriu a porteira, o cara foi passando Aproveitamento de nome de intercedentos Fazenda Tuta Sancho Engarra de pegar, menina Fora tudo, seu cartão Com o Sancho Chegando as vaquejadas desse Brasil A menina agiu Vem com a menina Em nome de T.S. Aventos, eu sou Gil Mendes Prepara, prepara pra dançar forró comigo Balança essa sanfona aí, menino Vambora Imagina se ele soubesse o que eu faço contigo Quando faço, amor Eu te faço de laranjinha E chupo você, doquinha E você gostou Chama na pegada da menina Gil Vambora, morrendo as profissões Vem com a menina, vem, vem E tá ficando complicado demais Não dá pra esconder O nosso amor tá aumentando Eu já estou te amando Quero só você E tá ficando complicado demais Não dá pra esconder O nosso amor tá aumentando Eu já estou te amando Quero só você Mas o problema é seu marido Ele anda procurando Um dia não esvaga E eu já fiquei sabendo Que ele anda dizendo Que vai me matar Mata nada, rapaz Imagina se ele soubesse o que eu faço contigo Quando faço, amor Ai, ai, amor Eu te faço de laranjinha E chupo você, todinha E você gostou Imagina se ele soubesse o que eu faço contigo Quando faço, amor Eu te faço de laranjinha E chupo você, todinha E você gostou Vai no balanço, baby Em nome de Tessi Aventos Eu sou Gil Mendes Meu amigo Marcos Júnior Sportnet Zutza, marca Que veste a banda da Gil E tá ficando complicado demais Não dá pra esconder O nosso amor tá aumentando Eu já estou te amando Quero só você Tá ficando complicado demais Não dá pra esconder O nosso amor tá aumentando Eu já estou te amando Quero só você Mas o problema é seu marido Ele anda procurando Um dia nos flagra E eu já fiquei sabendo Que ele anda dizendo Que vai me matar Imagina se ele soubesse O que eu faço contigo Quando faço, amor Ai, ai, amor Eu te faço de laranjinha E chupo você, todinha E você gostou Vai de bom Imagina se ele soubesse O que eu faço contigo Quando faço, amor Eu te faço de laranjinha E chupo você, todinha E você gostou A baqueira é lá no Parque das Palmeiras No Sergipe Parque Gabriel Mota Gustavo C.B.S. Gravações Júnior C.B. Victor Recordes Em nome de T.S. Aventos Eu sou a menina Gil Meu amigo Júnior Atercio Rapaziada do Aras Zequinhas de Cote Embrejo Santo Bora meu Ceará Aras Maria Luísa Riacho do Poço Bora direito Eu vou pra vaquejada Correboitão Margelada Eu vou pra festa de abarcação Eu vou pra vaquejada Correboitão Margelada Eu vou Eu vou levar meu paredão Meu cavalo tá selado Revolpe no caminhão E a minha Hilux Vai puxando o paredão Eu chego Aboiando no meio Da multidão E a macharada Grita Olha a vaqueira A ostentação Quem foi que chegou? A menina Gil O louco tô grita Essa aí é de primeira No meio da galera Não tem besteira E todo mundo fica doido Por essa vaqueira E quem foi que chegou? A menina Gil O louco tô grita Essa aí é de primeira No meio da galera Não tem besteira E todo mundo fica doido Por essa vaqueira Ui menino Vai trazendo meu rochão aí Vai Em nome de TSE A vim da vaqueira A menina Gil Uhul Eu vou pra vaquejada Corre boito margelada Eu vou Pra festa de abarcação Eu vou pra vaquejada Corre boito margelada Eu vou Eu vou levar meu paredão Eu vou pra vaquejada Corre boito margelada Eu vou Pra festa de abarcação Eu vou pra vaquejada Corre boito margelada Eu vou Vou levar meu paredão Meu cavalo tá selado Reboque no caminhão E a minha Rai Lucas vai puxando o paredão Eu chego aboiando no meio da multidão E a macharada grita, olha a vaqueira ostentação Quem foi que chegou? Oh menino Gil! O louco tô grita, essa aí é de primeira No meio da galera Oh bebeixeira! E todo mundo fica doido por essa vaqueira Quem foi que chegou? Oh menino Gil! O louco tô grita, essa aí é de primeira No meio da galera Oh bebeixeira! E todo mundo fica doido por essa vaqueira Oh vida ligada, menino! Rapaziada boa do Piauí, do meu Maranhão Alô vaqueira! Oh Rosão, minha preferida de vaca já dessa Já vejo todo mundo dançando a sanfona, cruando E o forrozão no meio do mundo, oh menino Gil! Não, não vá embora se não vou sofrer O que é que eu vou fazer se eu te perder agora? Pense em nossa história e na nossa paixão O meu coração não vai sobreviver se eu ficar sem você O seu vaqueiro chora O seu vaqueiro chora, o seu vaqueiro chora Se eu ficar sem você, o seu vaqueiro chora O seu vaqueiro chora, o seu vaqueiro chora Se eu ficar sem você, o seu vaqueiro chora Eu já me declarei em forma de canção O meu coração já te entreguei Me apaixonei quando te vi na hora Diga que me adore, não vai me esquecer Se eu ficar sem você Seu vaqueiro chora, seu vaqueiro chora Seu vaqueiro chora Se eu ficar sem você, 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 seu vaqueiro chora Rapaziada do Muguiacho e do Poço na Paraíba No Aras Maria Luiz, ela é a família Ferreira Amigo Gilmário Martins, rapaziada do Parque de Vaquejada Martins Aras Martins lá em Tableto Norte Aras Lelé Móveis Vaqueira, Zequinha Chora, Zequinha Chicote Caso você mude, então não use sombra, não coloque Seu rosto é perfeito, seu rosto é perfeito Seu rosto é perfeito, sem nenhum retoque Não mude o corte, nem pinte os cabelos Você faz moda sem seguir modelos Anéis, pulseiras e brincos Pra que? Você usa joia, se a joia é você Eu tenho medo de você mudar E a outra pessoa não me apaixonar Malu de medo de você mudar E a outra pessoa não me apaixonar Representando a vaqueirama do meu Brasil Abrindo a porteira e desce no gado A todos os vaqueiros, a todos os vaqueiros e vaqueiras Eu sou a menina Gil Parquiseu é rocha Ô mulher, você é linda És a linda das mais lindas Igual a você não tem Exa por que solta o cheiro Rainha desse vaqueiro Você só me faz um bem No meu coração é só teu Já reconheci que eu Sem você não sou ninguém Segura menina Segura menina Aê Ei, ela tá corrosa, eu quero pão, vai Olha menina Gil, hein Bora vaqueirama, bora vaqueirama Quem não é de terça é vento, eu sou Gil Mendes Vem pra menina, vem ver Eu danço porra, lambada, reggae, baião Não importa o ritmo, arrasto o pé no chão Esqueça a tristeza e vamos tudo pra lá A festa é em paz, eu quero mais balançar Estou numa boa e vou botar pra quebrar Não importa, tô pra lá de Bagdá Me dê a sua mão, princesa, vem dançar Não quero ver tristeza, vamos forrasar Porque a noite é nossa, até o sol raiar Oh, 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 tô doidão Porque tô no meio do salão Oh, oh, tô doidão Porque tô no meio do salão Vai, minha metaleira Todo mundo balançando, pai Representando a menina Gil Tome Puxa, abre o porteiro Sou voqueiro nordestino, puxa o boi é meu destino Sou o rei da vaquejada, puxo o boi desde menino O que é de garrote e gordo derrupei pelo caminho Valeu boi, valeu vaqueiro, calor da vaquejada, vi o povo brasileiro Valeu boi, valeu baqueiro, calor da vaquejada, vi o povo brasileiro Valeu boi, valeu vaqueiro, calor da vaquejada, vi o povo brasileiro Valeu boi, valeu vaqueiro, calor da vaquejada, vi o povo brasileiro Minha maior alegria é festa de apartação Ao meu padre, padre em si, peço a sua proteção Cachaça e mulher bonita é a minha perdição Valeu boi, valeu vaqueiro, no calor da vaquejada, viu o povo brasileiro Bota pra cima, em nome de Tessa Ventos, alô meu Sergipe